O que tá faltando aí? Meu nome é Laura Beatriz, eu tô com 16 anos e quando eu entrei na equipe RIS eu tinha 7. Gente, a equipe RIS era assim, brincadeira, pintar, fazer apresentações, coisas bem infantis e hoje a gente tá aí na cara do gol, perto da faculdade, aproveitando tudo, todas as oportunidades que vêm pela frente e sucesso, bola pra frente. Quando eu entrei pra equipe RIS eu tinha 9 anos de idade e aí tive que sair no ano de 2012 por conta dos meus pais que tiveram que ir embora, contra a minha vontade, mas passei 4 anos fora. Agora a meta de todos nós é ir pra faculdade. Só que não tava nos meus planos por conta de custo, de morar em outra cidade, porque aqui em Belmonte a gente não tem essa faculdade presencial, então essa ideia veio muito cedo. E a gente pretende fazer em Santos, porque é de lá que vem todo o nosso apoio, todo o nosso recurso, tudo que mantém a equipe RIS hoje vem de lá. E a gente pretende voltar pra cá, pra Belmonte, pra poder acrescentar um pouco aqui, fazer crescer essa cidade, porque tem muitos jovens daqui que acabam indo pra fora, indo pra outra cidade fazer faculdade e acabam ficando por lá. Não voltam pra ajudar, pra ampliar a mente das pessoas que moram aqui. Então a nossa vontade, a nossa expectativa é voltar pra cá, pra tentar fazer Belmonte crescer. O Lodum tá rindo, o Lodum tá pop, o Lodum tá regra, o Lodum tá rock, o Lodum virou de vez. O Lodum tá rindo, o Lodum tá pop, o Lodum tá regra, o Lodum tá rock.